Boa noite amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se no canal, é bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a todas as questões comentadas, material totalmente grátis para testar no exame de suficiência, concurso público, enfim, onde cair contabilidade você vai estar fazendo bonito na hora da prova, então dá um joinha, divulga o canal passa para frente o conhecimento. Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, a questão número 46, que é na primeira prova do ano de 2014 de bacharel, o assunto é perícia, perícia contábil, então vamos estar resolvendo ela aí juntos. 46, de acordo com o NBCPP01, perito contábil, relacione os tipos de impedimentos apresentados na primeira coluna com as situações descritas na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Aí, né, então a gente tem que estar encontrando aqui o que cada coluna condiz com a outra coluna, né, para poder estar acertando a sequência correta, né, ele pergunta a sequência correta, então basta estar fazendo uma ligação aqui, né, então vamos estar resolvendo a questão juntos, né, vamos ver aqui. Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges. Se a pessoa, ela é herdeiro presuntivo, né, então ela tem suspeição, ou seja, ela é uma pessoa suspeita, né, se você é herdeiro, você não pode ser perito, logo, você começa aqui com o 3, né, então pode ser letra A, quanto pode ser letra C, né. Vamos continuar aqui, né, então, lembrando aí que se você for herdeiro presuntivo, né, ou donatário de alguma das partes ou se for cônjuge, você não pode fazer perícia, né, ele caracteriza aí suspeição. Então aqui começamos com o 3. Continuando, né, tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado. Bom, isso aqui, ele caracteriza aí um impedimento legal, né, se você tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha alguma das partes, enfim, com relação aí com o trabalho do empregado, né, você tem um impedimento legal, né, então você não pode fazer a perícia, né. Então, né, partir dos 2 anos pra frente você pode, né, mas nos últimos 2 anos, se você não teve essa relação aí empregatícia, você não pode estar fazendo a perícia. Então é um impedimento legal, né, que é a sequência aqui da letra C, né. Então 3, 1, e vamos conferir aqui o último, a última afirmativa aqui, né, a última assertiva. A matéria em litígio não ser de sua especialidade. Se você não é especialista em litígio, isso não caracteriza nem suspeição, né, nem impedimento legal, é apenas um impedimento técnico científico. Você não tem o conhecimento técnico, né, em litígio, portanto você está impedido de executar a perícia, né. Então aqui no último é o 2. Sendo assim, a sequência correta é 3, 1, 2, gabarito letra C de contabilidade. Então é isso, galera, espero que tenha ficado bem claro aí, fiz uma explicação bem resumida pra vocês, né. Vale lembrar que se você for herdeiro, né, se você tiver mantido vínculo empregatício, assim, nos últimos 2 anos, ou se você não é especialista naquele assunto da perícia, você não pode executá-la. Caso contrário, você está apto a executar a perícia e pode mandar bala aí pra frente. Exame de suficiência, o segundo do ano de 2014, tá chegando, né, tem que estar estudando aí perícia, auditoria, contabilidade geral, custos, e tudo isso aí vai ser abordado aqui no canal Contabilidade TV no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal, divulgar aí nas redes sociais o conhecimento e boa sorte aí na prova do exame de suficiência. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Sucesso na queda de contador. Um abraço, valeu!